Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta para uma análise relâmpago, porque aconteceu Danilo, sinto muito, James Harden foi trocado, não é mais do Houston Rockets, está no Brooklyn Nets, ou seja, teve o que queria, e se isso não é bomba o bastante, a troca envolveu 4 jogadores, o Oladipo não está mais no Pacers, teve uma tonelada de escolhas de draft sendo trocadas sem proteção nenhuma, o que aconteceu foi que como o Sixers estava também especulado para conseguir o Harden, o pacote do Nets teve que ficar melhor, acabou tendo que envolver outros times para que acontecesse. Vamos explicar tudo aqui daqui a pouquinho, mas lembrar que essa é uma análise relâmpago, não exclui o fato de que amanhã tem um podcast, e esse obviamente vai ser o tema do podcast, a gente vai analisar com um pouco mais de calma, agora é só a primeira reação, e vocês devem perceber que minha voz não voltou completamente, a gente não teve podcast semana passada por causa disso, mas acho que é o bastante, eu tenho voz do bastante para passar 15 minutos falando da grande troca da temporada. É uma questão de prioridades. Depois eu tomo um litro de mel, um monte de mel com um monte de receita caseira. É, tanto faz. É, eu também, vou precisar tomar alguma coisa depois dela. Não mel. Não, mel não. Pinga com mel. Mel não vai funcionar. Bom, antes de tudo, a gente tem que explicar qual foi a troca, né? Então, Houston Rockets, o que o Rockets levou por mandar o James Harden embora? Vamos lá, o Rockets está recebendo basicamente três jogadores, o Kuroks, o Exxon e o Oladipo. O Oladipo estava no Pacers, o Kuroks do Nets e o Exxon no Cavs, um de cada envolvido. Isso, todo mundo mandou um jogador aí para adoçar a boca do Rockets. Importante que o Oladipo e o Exxon, o contrato acaba no fim dessa temporada, então o Rockets não precisa se comprometer muito. O Kuroks tem essa e mais uma, mas é um contrato de acho que dois milhões, não faz muita diferença no teto salarial. É, isso diz alguma coisa para a gente. A gente sabia que o Rockets queria reconstruir, que era um time que queria jovens estrelas e escolhas de draft. E o Kuroks Levert foi envolvido na troca, mas o Rockets não quis ficar, preferiu trocá-lo pelo Oladipo, porque o Oladipo é um contrato inspirante. Pode ser que ele vire a estrela que ele foi duas temporadas atrás, mas pode ser que não, e aí o Rockets simplesmente abre o espaço salarial e bola para frente. É, o Rockets tem uns meses de aposta no Oladipo para ver se quer, se o Oladipo quer ficar lá também. Exato, é. Mas eles não quiseram esse comprometimento a longo prazo que seria no Levert, até porque a gente pensa, ah, mas o Oladipo tem um histórico de lesão, o Levert também. Também, e o Levert tem mais três anos de contrato, o Rockets não quis comprar isso, é obviamente um time em reconstrução, ao mesmo tempo em que o Oladipo já é um jogador mais experiente e permite que o time pelo menos tente ver onde consegue chegar nessa temporada. Isso, mas acho que como eles não conseguiram a jovem estrela, eles queriam jovem estrela e escolhas de draft. A jovem estrela não veio, o Oladipo é o mais próximo disso, mas soa mais como inspirante do que como alguém que o Rockets vai montar em cima. É uma possível estrela, mas o Rockets não tem que se comprometer com ela. Então eles tiveram que compensar nas escolhas de draft. Exato, e aí foi onde o Nets caprichou. Se prepara aí para você não perder sua voz enquanto você lê tudo isso. Vamos lá, você tem aí 30 minutos da sua vida, o Nets simplesmente não tem mais futuro. O Nets abriu mão de todo o seu futuro. O Nets adora fazer isso. Então vamos lá. O Nets mandou três escolhas de primeira rodada deles em 2022, 2024 e 2026. É importante a gente entender por que pula um ano, porque a NBA não permite que times troquem escolhas de draft de anos consecutivos. Por que a NBA está tentando impedir que os times façam burrada com eles mesmos? É uma tentativa de que os times não possam destruir a sua capacidade de reconstrução. Então você tem que ter escolha de draft ano sim, ano não. Depois do draft você pode escolher e imediatamente trocar o cara. Isso. Mas você tem que participar da brincadeira. Exato, você tem que pelo menos ter a chance de pegar um jogador jovem, promissor, com contrato mínimo. Basicamente, essa regra impede que o Nets seja o Nets. Porque o Nets já fez isso, já se livrou de um monte de escolhas, já destruiu o futuro, levou um tempão pra reconstruir e aqui estamos de novo. Além dessas três escolhas de primeira rodada que o Nets mandou, o Kev's está mandando a escolha de primeira rodada que eles tinham do Bucks, numa troca anterior, que é a de também de 2022. Essa deve ser, como o Antetokounmpo deve ficar no Bucks, não é a melhor das escolhas, mas é mais uma escolha de primeira rodada. É isso, o Rockets vai ter a deles, a do Nets e a do Bucks em 2022 e depois 2024, 2025 do Nets. Fora isso, o Nets também mandou os famosos swaps, que é a possibilidade de que o Rockets escolha no lugar do Nets e o Nets escolha no lugar do Rockets. Então o Rockets vai ver, quando chegar a hora do draft, o Rockets vai ver a posição deles, a posição do Rockets fala, eu quero essa. Geralmente a melhor, né? Isso, eles vão pegar a melhor possível. Nos anos em que o Nets não está mandando a escolha de draft. Então, 2021, 2023, 2025 e 2027. 2027? 2027. Não, vai ter planeta em 2027. Não sei por que eles estão negociando, mas é isso. O Nets está basicamente abrindo mão de todas as suas escolhas de draft até 2027. É muito absurdo. É muito absurdo. Mas, em troca, eles recebem James Harden por três anos. É que talvez, em 2027, tanto o Rockets quanto o Nets sejam ruins. E aí, uma das escolhas boas vai ficar com o próprio Nets. Vai ser o pior delas. Mas é um baita investimento e é mais até do que a gente viu sair na troca do Anthony Davis, que foram três escolhas mais três swaps. É oficialmente o maior pacote de escolhas de primeira rodada já feita numa troca de jogadores da NBA. Ainda mais que foi por um jogador. Por um único jogador que está fora de forma e não estava querendo jogar. Mas o que o Nets está fazendo é trazer um dos melhores jogadores de mano a mano da história da NBA. Para jogar do lado de dois dos melhores jogadores de mano a mano da história da NBA, Cary Irving e Kevin Durant. É isso. Basicamente, você não precisa fazer jogadas. São três jogadores imparáveis. E se você dobra em um, você tem outros dois. E não deixa de ser um seguro para caso o Cary Irving desapareça. Acontece. Para quem não sabe, o Cary Irving saiu do Nets, abandonou o Nets por questões pessoais. Ele não explicou para a imprensa o que está acontecendo. E se explicou para o time e o time não disse para ninguém. O Nets disse que o Cary Irving vai explicar o que aconteceu no momento dele, quando ele achar que for mais adequado. Foi visto com a família. No aniversário da irmã. No aniversário da irmã. Sem máscara. Vai entrar em protocolo de quarentena quando quiser voltar. Mas tudo indica que ele não está muito bem na questão da saúde mental. Então a gente não sabe. Tem muita gente cogitando que talvez ele possa nem querer mais voltar para o time. E ele já se machucou. Normal. De machucar joelho, tornozelo. Não da cabeça. Em outras temporadas, os torcedores do Celtic sabem muito bem disso. Então não deixa de ser um seguro contra a lesão. Se você tem três estrelas, uma se machuca, você chega no playoff com duas, dá para brigar por coisa grande. E o Harden é um dos jogadores que menos se contundiu na última década. É absurdo. O Nets tem essa garantia, mas abriu mão de todo o futuro. E a gente sabe que faz parte. Desde que dê certo. É, precisa dar certo para valer a pena. A última vez que o Nets fez isso foi para conseguir Paul Pierce, Kevin Garnier e Darren Williams, e aí deu errado e o time não tinha mais futuro para reconstruir. Então se funcionar, está tudo bem. Fora o Rockets e Nets trocando esse monte de coisa, a gente ainda tem a participação especial do Cavs e do Pacers. Obrigado, Cavs. O Pacers está aqui representado no nosso cenário. É isso. Muito obrigado por participarem. O Cavs levou o Jared Allen. Que todo mundo achava que era uma das peças que o Rockets mais queria. Mas eles estão tão absurdamente felizes com o Chris Wood. O Chris Wood é espetacular. É o controlador do Rockets. Estou muito impressionado. O Dennis cantou essa bola há muito tempo. Tentou te avisar. Tentou me avisar. Ele é definitivamente o pivô do futuro para o Rockets. Então não fazia sentido o Jared Allen. E de verdade, não está fazendo sentido nem para o Nets. É, para o Nets ele estava disputando minutos com o DeAndre Jordan. Um começava, às vezes o outro terminava o jogo. Mas tinha sempre esse conflito. O Nets teve que dar umas declarações de não, a gente não está querendo que um seja mais importante que o outro. Às vezes vão ter espaço na rotação. Não era bom nem para o DeAndre Jordan, nem para o Jared Allen. Então ele vai para o Cavs. O que eu acho interessante para o Cavs é que o Cavs está no último ano de contrato do Andre Drummond. Então, e o Jared Allen vai ser é free agent restrito. Quer dizer que o Cavs pode igualar qualquer oferta no fim dessa temporada. Então o contrato dos dois pivôs acaba no mesmo ano. Eles vão ter que escolher alguém. É muito esquisito. E capaz o Jared Allen sair mais caro? Porque o Allen é mais novo. Ele tem 22 anos só. Mas o Drummond é um dos grandes responsáveis pelo Cavs ser um time digno nessa temporada. Pois é, ele está jogando bem. Não é que ele é horrível nem nada. É muito caro. É só estranho. Então, o Cavs não é o time que eu imaginava. entrando nessa troca para levar um pivô jovem. Eu achei que eles estavam pensando em ficar com o Drummond mais para frente. E o Cavs era o time que eu imaginava entrando numa troca para pegar o Andre Drummond? É, não. Pegou a gente de surpresa. Eles têm algum fetiche bizarro para o pivôs e tudo bem. A gente já entende. E eles já têm o campeão da NBA e já veio a McGee no elenco. Não sei para que quer mais também. Quer tudo, né? Tem uns caras que quer tudo. Mas fora isso, eles receberam o Therion Prince, que é um jogador que eu gosto muito. E eu acho que compõe elencos o Cavs vai ter algum retorno com isso. E o Therion Prince é um bom defensor. Que é uma coisa que o Cavs precisa muito. Quer dizer, melhorou já nessa temporada a defesa do Cavs bastante em relação ao último ano. mas quando você olha para o elenco não faz mal um especialista mais. O importante para o Cavs é que eu acho que eles conseguiram um bom jovem jogador no Jarrett Allen e eles perderam o Exxon que eles nem queriam mais, nem está jogando muito. Decepção. E uma escolha de primeira rodada que é do Bucks. Tem tudo para acabar lá no fundo. No final da primeira rodada, né? Eu acho que eles perderam um pouco para conseguir um bom jogador no Jarrett Allen. Agora é ver se eles têm um plano de futuro para renovar com ele. Claro, mas... Essa intersecção com o Drummond que está esquisita. Mas foi fácil de participar. Eles só colocaram a escolha porque o Rockets queria mais escolhas de primeira rodada e recebem bastante talento em troca. É. E fora isso, nós temos o Pacers que fez o que talvez seja a troca mais controversa mas que é bem interessante. Eles abriram mão do Victor Ladipo e receberam o Carys Levert que tem mais três anos de contrato. Para eles foi uma troca um por um, né? Eles só envolveram o Ladipo e só receberam o Levert. Inclusive, a gente pode lidar como se fosse uma troca avulsa. Como se o Rockets tivesse feito a troca com o Nets e com o Cavs e depois pegou o Carys Levert e mandou pelo Ladipo porque foi só isso por isso. E na prática, o que o Pedro está fazendo é abrindo mão de um jogador que passou muito tempo lesionado mas que teve alguns sinais de ser uma estrela e que poderia ter saído do time a qualquer momento para que o contrato dele vai terminar e recebido o Carys Levert que pelo menos são mais três anos. Eles estão basicamente esticando um contrato com um jogador que sempre se machuca. É um time que não tem histórico de atrair free agents. A última temporada inteira já foi cheia, recheada de boatos de que o Ladipo queria ir embora. A gente não sabe o quanto é verdade. O Ladipo já negou algumas vezes. Mas às vezes ele não quer ser trocado mas também não quer renovar quando acabar o contrato. É porque teve esse pequeno desencaixe do fato de que o Pacers foi muito bem quando o Ladipo virou uma estrela em potencial e começou a comandar o time e quando ele lesionou o time encontrou outras maneiras de jogar. É, o Sabones virou o all-star do time. E aí quando o Ladipo voltou ele tinha um papel muito secundário às vezes a terceira opção da equipe então talvez realmente não encaixasse mais com o que ele imagina que ele consegue alcançar. E para o Pacers é legal porque eles têm muitos talentos parecidos como criadores de jogada atacando a cesta eles são muito bons. Eu acho que o Levert não tem o arremesso do Ladipo a defesa é boa mas não tão boa quanto o Ladipo e os dois têm um histórico de lesão recente. Mas esses três anos de contrato a mais dá uma segurança para o Pacers e como muito do que o Ladipo fazia bem está sendo feito pelos Sabones ou pelo Brogdon Eu estou perdendo tanto assim. Dá para... Pelo TJ Warren também mas o TJ Warren machucou. Então tem essa questão mas acho que foi bom para o Pacers porque tudo indicava que o Ladipo não ia ficar e que talvez eles tivessem que trocar ele essa temporada para não ficar de mãos abanando. Se eles forem para trocar o Levert está ótimo. Está ótimo, é jovem. Seria muito triste eles terem aguentado as lesões do Ladipo para quando o Ladipo volta a jogar acaba o contrato ele vai para outro lugar então adeus. Mas quem acaba mudando mais porque está abrindo mão de uma das maiores estrelas da NBA é o Rockets e aí a gente tem que pensar exatamente o que o Rockets está fazendo nesse momento abrindo mão do Harden e pegando esse quadribilhão de escolhas de primeira rodada. É, para o Rockets fica eles têm o Christian Wood que é um jogador que está entrando no auge da carreira dele 25, 26 anos tem que sair super barato o John Wall está jogando bem mas também é veterano mas está jogando bem de verdade tem todos os problemas mas todos os problemas que o John Wall sempre teve. É, mas a questão agora fica mais acho que de timing sem fio o John Wall com 30 anos de idade o Christian Wood com 26 e? Exato é é um time muito ralo e na verdade a troca acontece um dia depois do Harden ter na entrevista coletiva pós derrota muito feia para o Lakers inclusive o Rockets nem se esforçou pareceu. Se você olhar o placar que acho que a diferença foi 17 pontos é porque o Rockets tirou uns 20 no quarto período quando estavam todos jogadores importantes no banco então não deixe se enganar pelo placar final mas o Harden foi na coletiva de imprensa no final do jogo e disse que o Rockets simplesmente não era bom o bastante que ele fez tudo que ele podia que ele gosta muito da cidade que ele se esforçou mas que não dá mais e que era isso e muito obrigado e foram obviamente as últimas palavras dele no time mesmo que ele não tivesse sido trocado a gente nunca mais veria o Harden no ginásio depois de falar isso hoje mais cedo já tinha tido uma notícia de que o Rockets ia afastar ele até uma troca calhou que saiu no mesmo dia e aí a gente teve as declarações do próprio John Wall dizendo que não tinha como pensar em química entre os jogadores quando um deles não queria então colocando a culpa no Harden e o DeMarcus Cousins falando que o desrespeito do Harden com o time foi muito antes dessa entrevista foi da maneira como ele não se apresentou quando começaram os treinamentos foi da postura dele fora da quadra enquanto os jogos estavam acontecendo é mas tem um padrão aí o Harden não foi só babaca ele exagerou no pedido de troca dele mas teve teve um critério então quando ele pediu uma troca para o Rockets o Rockets não trocou de imediato e aí o Rockets saiu aquela notícia de que eles estavam dispostos a ficarem desconfortáveis com o Westbrook e eu e o Harden até surgir uma troca logo depois disso ele não apareceu para o treino exato e apareceu o vídeo dele no strip club ou seja desconforto aí depois ele voltou apareceu treinou jogou muito na primeira semana e aí ontem saiu a notícia não sei se a fonte era confiável etc mas ontem saiu a notícia de que o Rockets estaria disposto a esperar até o fim da temporada por uma proposta boa de verdade aí o Harden foi lá e falou isso exato então tipo enquanto vocês me falarem que estão buscando uma troca eu jogo se eu ouço por aí que vocês não estão querendo trocar tão cedo aí eu taco fogo no parquinho e o Rockets tinha essa crença infantil de que se o time fosse muito legal o Harden poderia se encantar e ele ia querer ficar ele deixou bem claro que não era o caso o Rockets foi muito ingênuo de achar que isso era uma possibilidade e o Harden estava esperando estava jogando de maneira profissional não está em perfeita forma física não mesmo mas estava jogando teve algumas grandes partidas inclusive teve algumas partidas em que ele funcionou muito bem com o Christian Mood e com o John Wall então quando ele quis ele jogou bem ontem estava claro que ele não queria jogar exato e foi logo quando saiu a notícia eu acho que é uma coisa bem pensada tipo eu faço minha parte enquanto vocês estiverem fazendo de vocês se eu ouvi que vocês estão me enrolando eu enrolo vocês também saiu uma matéria recentemente esses dias sobre como funcionam trocas de grandes estrelas na NBA e vazar coisas para a imprensa é uma ferramenta então toda vez que a gente ouve alguma coisa sobre os processos de troca a gente tem que saber que isso é premeditado as coisas não vazam por acaso então se chegou na imprensa que o Rockets estava disposto a esperar a temporada inteira para ver o que faz com o Harden era porque o Rockets quis que a gente soubesse disso era uma maneira de falar para o Harden olha você topa isso e se vaza uma coisa do Harden dizendo que não quer que não tem jeito que o time que ele quer jogar é o Nets é ele comunicando para o Rockets que isso não vai dar certo tem mensagem sendo passada através da imprensa o que é bom porque a gente fica sabendo isso é o único jeito de a gente saber mas a gente tem que levar isso em consideração não é um furo esses jogadores e esses dirigentes estão se comunicando através dessas notícias e essas notícias estavam nos contando que o Harden não ia topar isso de maneira nenhuma ele ia ser profissional e jogar mas o Rockets tinha que encontrar uma troca depois da fala do Harden na entrevista coletiva aí já era o Rockets teve que fazer essa troca acontecer e pela quantidade de escolhas eu suspeito de que a primeira troca do Rockets de muitas a segunda que teve é do Westbrook porque com esse plano de ter muitas escolhas e o John Wall já mais envelhecido não vejo o Eric Gordon ficando lá tô surpreso que o PJ Tucker não foi envolvido nessa troca porque também tava descontente achando que ele não tava recebendo o quanto deveria então acho que vai ter mais gente rodando e talvez acho mais difícil pelo valor do contrato talvez até o John Wall eventualmente porque ele tá jogando bem pode atrair algum time é que fazer uma troca funcionar é difícil pelo valor do contrato o salário é muito alto mas vai saber se a gente tivesse recebido no Rockets o Karris Levert talvez isso fosse uma outra mensagem sim uns três anos de contrato isso a gente sabe por exemplo que o Sixers tava envolvido e o Rockets tava hoje mesmo escutando propostas tanto do Nets quanto do Sixers até fechar com o Nets no Sixers era necessariamente o Ben Simmons que estava envolvido nas trocas isso já era outra mensagem também mostraria um time que não vai querer pegar pessoas no draft vai querer o Ben Simmons e o John Wall e o Demarcus Cousins e gente que jogue bem ao lado do Ben Simmons e vamos ver o que eles vão fazer já imediatamente não é mais o caso dá pra ver o que esse time consegue conquistar durante essa temporada porque o Oladipo é um jogador que já tá mais pronto do que o Karris Levert mas é só pra ver se consegue ganhar algum valor de troca nesses jogadores quando você tem escola de draft até 2027 você tem até fevereiro vai ser no começo de março esqueci já que mudou todo o calendário o trade deadline dá pra retrocar o Oladipo é isso o Oladipo pode virar alguma coisa então o Rockets agora se vencer é lucro eu acho que John Wall e Demarcus Cousins se juntaram porque querem vencer é um time que vai jogar sério não é um elenco de pirralhos que tá aí só pra ver se faz número mas é que mas é e talvez tenha aquele alívio de o Harden não estar aqui o Harden foi embora vamos jogar de verdade acabou essa novela talvez ajude o Rockets aí a gente vai descobrir se esse elenco é o bastante ou não isso e aí se for o bastante essas escolhas de draft talvez comecem a virar peças de apoio se não for aí esses jogadores que estiverem bem no Rockets é que vão virar mais escolhas de draft o legal é que se você achar que o time é bom que o John Wall tá voando você troca três escolhas por um grande jogador sobraram outras 25 isso você já pode trocar por outras coisas então tem coisa pro Rockets fazer o que não é a mesma coisa pro Nets o Nets não tem muito o que fazer quer dizer tem algumas coisas pra fazer agora porque o elenco deles acho que agora tem duas ou três vagas disponíveis isso eles receberam menos jogadores do que eles mandaram eles trocaram o Torrin Prince o Jared Allen o Karris Levert receberam o Harden isso o Kuruts foi embora então eles tem muitos espaços abertos o problema é que eles não tem espaço salarial pra contratar ninguém vai ter que achar uns veteranos com salário mínimo isso eles receberam uma daquelas exceções por lesão por causa do Spencer Dean Weary isso então eles podem contratar alguém que é acima de um salário mínimo mas vai ter que tapar buraco basicamente o Nets vai ter que descobrir como joga o Nets começa do zero já tinha um time que tava se descobrindo e que a defesa tava fraca vai ter que se descobrir ainda mais e achar uma solução pra essa defesa porque não só eles perderam o Karris Levert que era um bom defensor de perímetro pegaram o Harden que é um defensor preguiçoso no mínimo pegaram o Jared Allen perderam o Jared Allen que é o principal nome deles pra proteger o garrafão isso eles ainda tem o Dender Jordan mas o Dender Jordan meio que senta então o Nets vai ter que descobrir muitas coisas é claro que o Nets tá arriscando mas também tá recebendo o melhor jogador disparado de toda essa bagunça é então o Nets tem três All Stars muito, muito bons de estilos muito parecidos três grandes arremessadores né então tem tudo pra dar certo mas tem chance de dar errado tipo não é uma garantia de nada nem de ganhar o Leste é garantia não, pelo menos não ainda até porque não é só o entrosamento entre Irving Durant e Harden que a gente vai ter que ver acontecer é como é que esse time tapa os buracos porque o elenco não tá completo e a gente não sabe nem como é a mão do técnico ainda o Steve Nash é um técnico novo também coitado o Nash deve ter feito a lição de casa dele de como é que esse time vai jogar e o time não para de mudar e a lesão do Dean Weed que ele queria usar como titular já atrapalhou o Irving desaparecer atrapalhou e agora chega o Harden o Kevin Durant ficou no protocolo de segurança perdeu 3, 4 jogos isso é surreal e o Harden vai levar um tempo para conseguir entrar em forma vamos ver como é que o Nets vai fazer com relação a isso também para o Nets a temporada agora é um grande treino para chegar nos playoffs entrosado ajuda que o Leste não é tudo isso dá para ter um mês ruim e não ficar tão atrás na tabela pois é e o Netson não pode passar vergonha não tem muita pressa se ganhar na próxima temporada não é nada absurdo mas o Durant eu acho que é o contrato de todos esses que acaba mais rápido e o Harden chega lá de certa maneira para fazer com que o Durant também fique confortável de que esse time está caminhando na direção correta isso não pode ser muito catastrófico nos próximos meses Harden se reuniu com o Westbrook seu parceiro de Oklahoma City na temporada passada agora com o Durant seu outro parceiro vamos ver se finalmente eles conseguem ganhar um título juntos vamos ver se finalmente o Harden consegue ter um amigo vamos ver se alguém gosta de jogar com ele porque não tem sido assim nas últimas temporadas não tem sido assim com o Cary Irving também então vai ser uma baita novela nossa é né o Nets alguém deve estar gravando tudo lá é só isso que eu quero o Nets pode nem ser um time divertido de jogar eu quero assistir o Hell of the Show eu pagaria o Paper John deviam ter mandado já veio o McGee na troca pro Nets porque eles estão de um pivô reserva agora e ele tem o vlog dele ele gravou tudo que aconteceu na bolha ele é youtuber maravilhoso ele ia ser o documentarista que ia registrar esse circo que virou o Nets e é isso que uniu o Nets o Nets precisa dessa união o YouTube é a união então é isso pessoal amanhã a gente volta pra gravar o podcast a gente vai analisar com mais calma cada um dos quatro times vai dar um tempo de pensar um pouco porque acabou de acontecer a troca a gente já tá gravando claro é a gente vai tá no impulso ainda a gente vai inclusive poder ver as declarações dos times envolvidos as declarações dos jogadores que participaram da troca e eu claro vou tentar continuar meu trabalho de recuperar minha voz porque isso é minha voz boa vocês não viram como tava semana passada exato e aí amanhã se não der certo a gente tá aqui ao vivo pra conversar com vocês e o podcast vai ao ar na sexta-feira boa até mais pessoal tchau 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 vai ficar tudo bem tchau tchau